Olá bem pessoal aqui a gente tem um Toshiba Corel 7 terceira geração completo 8 GB de memória SSD de 256 GB câmera HDMI blu-ray bluetooth USB 3.0 tem tudo aparelho mais bateria nova ali a bateria de polímetro de lítio tá e ele já está aqui a bateria velha ele já está com a bateria nova então sem mais delongas vamos lá começar o vídeo primeiramente eu vou colocar aqui um DVD vou tirar a fonte testar na bateria lembrando que a bateria não tem como dar garantia nem tempo de autonomia uma vez produto é usado e é vendido com a bateria funcionando mas lembrando ele já está com a bateria nova então vamos lá para o vídeo do aparelho e aqui a gente tem o Windows 10 3.6 home o processador é um Intel Corel 7 3630 qm terceira geração 2.40 com turbo boss 8 GB de memória DDR3 sistema 64 bits ele tem um SSD de 256 GB mais gravador de blu-ray você sabia que o SSD ele veio para substituir o HD de disco tem ideia o que ele é capaz de fazer no seu computador então se você quiser conhecer aprender até se surpreender continue assistindo o vídeo caso já conheça avance o vídeo um minuto bem pessoal vamos lá para mais um vídeo de inicialização de uma máquina com SSD para vocês terem ideia o que que um SSD capaz de fazer na máquina lembrando que ele veio claro para substituir o HD de disco já tá aí há mais de 60 anos no mercado e veja isso a máquina já ligou e já tá pronta para poder usar mas onde tá o segredo ou mágica não é aqui um HD de disco para quem não conhece há muitas partes mecânicas por isso a sua lentidão e aqui um SSD imagina como se fosse um pendrive grande o SSD ele não tem peças móveis não esquenta não faz barulho gasta muito pouca energia e é no mínimo 10 vezes mais rápido que um HD de disco a única desvantagem do SSD por ele ser uma coisa nova ele é um pouco mais caro que o HD de disco mas como vocês viram aqui no vídeo é impossível não tem um SSD hoje em dia na máquina né bem pessoal vamos lá continuar todos os drives estão instalados e o gerenciador tudo funcionando normal além do idioma português tem mais três idiomas instalado para troca imediato espanhol inglês e japonês aqui é um resumo dos hardwares da máquina tem câmera embutida e microfone tudo funcionando normal e tá aqui a bateria dele também funcionando normal tem wi-fi tem bluetooth e agora vamos dar uma olhadinha na internet então pegar qualquer vídeo ou qualquer propaganda 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 e o vídeo é bem rápido mesmo e agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês a parte interna tá bem conservado o plástico tava com o teclado tava com plástico eu tirei para poder limpar todo o painel aqui na parte de cima tá com o plástico original tudo essa parte aqui ó o tanto toda com plástico ali tá certo único detalhe que eu achei na parte da frente aí é mais de que tá saindo como fala desbotando né saindo a tinta tá mais marca de uso mesmo já que o aparelho é preto e é bem vermelho então nem nem chama atenção tá mas é só de desgaste mesmo apesar dele tá bem conservado vamos dar uma olhadinha aqui na parte externa do aparelho então vamos lá que nem eu faço com a câmera não tem nada que eu possa tá destacando por isso que deu uma olhadinha no vídeo como eu coloco ali na a descrição assim não tem você sabe que vai chegar para você não tá nada diferente né aqui saída VGA saída HDMI USB 3.0 fone de ouvido leitor de cartão de memória gravador de DVD e gravador de Blu-ray USB 2.0 entrada de cabo de rede e entrada da fonte tá aqui a descrição do aparelho eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo se você gostou do aparelho entre em contato se estiver procurando outros notebooks de uma olhadinha aí no meu canal aproveita se inscreva no canal assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando acompanha em tempo real é notificado toda vez que eu fizer novas aplicações e claro participa das promoções como essa daqui ó esse mês até durar o estoque o HD vai ser de 750 para poder tá ganhando é só mandar um print confirmando tá escrito aí no meu canal que no ato da compra você ganha ele não esqueça de mandar o print senão aí também eu esqueço de mandar o HD então é isso pessoal obrigado por enquanto uma boa noite fica com Deus e até mais